Recife, a Veneza Brasileira. Esse é um dos muitos apelidos que a capital pernambucana já recebeu. Ali, onde passa o maior bloco de carnaval a céu aberto, pertinho da maior avenida em linha reta do mundo. E onde os rios Capibaribe e Beberibe se unem para formar o Oceano Atlântico. É, já deu pra sacar a nossa megalomania, né pai? Mas a gente não tem mania de grandeza, temos apenas grandeza. Então, para lançar o novo manto do Esporte Clube do Recife, um dos maiores times de futebol da América Latina, o clube homenageou a cidade pelos 485 anos, com um lançamento ao estilo dos rubro-negros recifenses. É, bença, a gente levou o bonde do Léo pra Veneza, na Itália! Bello, esporte e tudo! É, bença, a gente levou o bonde do Léo pra Veneza, na Itália, na Itália, na Itália, na Itália, na Itália, na Itália, na Itália! É, subi. É, subi. Não, 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 não! Invadimos o velho mundo com toda a atitude e estilo que só o torcedor rubro-negro tem Relembrando para geral a grandeza do Recife Afinal, é assim que a gente joga